Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Tudo bem com vocês? O nosso tema hoje é... Ele ou ela está pensando em você essa semana? Vamos descobrir se essa pessoa está pensando em você nessa semana que o ano está acabando, né pessoal? Nessa semana aí onde as pessoas costumam fazer reflexões. Geralmente, no final de ano, as pessoas começam a ficar mais sensíveis, né? Vamos ver se essa pessoa está pensando em você essa semana. Mentaliza a pessoa e traz a energia dela pra cá. Opção 1, Obaluae. Opção 2, Manhochum. Pra quem já morou com essa pessoa, já teve algum tipo de relacionamento sério. Opção 3, Manho e Manjá. Opção 4, Ogum. Pra quem nunca teve nada com essa pessoa, é alguém que você está conhecendo, alguém que você está afim, algum crush, entendeu? Mentaliza essa pessoa aí. Simples e objetivo. Mentaliza, coloque a sua energia aqui. Lembrando que é uma tiragem para várias pessoas. Portanto, se não combinar com a sua realidade, participe da nossa promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, vários vídeos para comprovar os resultados, tá bom? Então, para quem escolheu a opção número 1, Senhor Obaluae. Vamos ver com Obaluae. Se essa pessoa está pensando em você essa semana, a última semana do ano de 2021, mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia desse ser humano para cá. Lembrando, você está no canal Enigma do Oriente. Desde já eu agradeço a todos e ofereço. E desejo um feliz ano novo, tá gente? São os meus votos verdadeiros para você. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Salve o Mulu. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você essa semana. Mentaliza essa pessoa. Será que essa pessoa está pensando em você? Bom, para você que escolheu aqui a opção número 1, vamos ver se esse ser humano está pensando em você essa semana. A última semana do ano. Bom, pessoal, posso falar para você que sim, essa pessoa está pensando em uma evolução da situação de vocês. Essa pessoa pensa em tomar algum tipo de atitude para trazer uma mudança positiva, para que os objetivos possam ser alcançados. Se a pessoa aqui deseja realmente resolver alguma questão por você ainda, essa carta do carro indica paixão, indica romance, indica um período de vitória, um período em que vocês vão ter êxito. Ou seja, essa pessoa está pensando sim em você essa semana, com uma força maior do que os outros dias. A carta 9 de espadas fala que essa pessoa está pensando tanto em você que, de uma certa forma, chega a sugar suas energias. Essa pessoa, ela aprende você nos pensamentos, à medida que ela fica pensando em você. Rainha de espadas fala que essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela está pensando em você, querendo sentido novo. A conexão de pensamentos entre vocês é muito forte. E, com isso, essa pessoa busca uma clareza ainda maior do que ela sente por você. Então, os pensamentos dela, realmente, estão em você. Pode ser uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento, tá? Mas essa pessoa aqui, ela está com mais sabedoria. Entendeu? Essa pessoa, hoje, ela pensa em você de um jeito totalmente diferente do passado. É como se ela pensasse em você com uma energia maior de valorização. Essa pessoa aqui, eu posso falar para você que ela deseja te mandar notícias, deseja te mandar uma mensagem para tentar trazer uma estabilidade entre vocês. Essa pessoa aqui, por mais que vocês possam estar afastados ou separados, ela não perdeu o fogo nem a paixão por você. E, ainda assim, existe a vontade de ter uma reconciliação. Claro que é para a maioria das pessoas, tá? Não vai servir nunca para todo mundo, porque seria impossível. São milhares de pessoas assistindo esse vídeo. Essa pessoa sonha ainda em ter uma oportunidade com você para colocar os planos dela em prática. Essa pessoa aí ainda tem desejo por você e ela acredita muito que o destino vai aproximar vocês de uma certa forma. Então, essa pessoa nutre essa esperança ainda de poder ter uma reconciliação, de poder ter ainda um momento com você. Essa pessoa é uma pessoa que, por esse tempo que vocês estavam afastados, ela vinha buscando sabedoria, ela vinha tendo paciência, se sentir a necessidade de ficar isolada ou isolado para poder fazer uma reflexão da vida, para poder saber realmente o que ela quer para a vida dela. Por quê? Quando essa pessoa se afastou, ela pensou que conseguiria levar a vida dela de uma forma tranquila, sem você. Porém, em nenhum momento que essa pessoa esteve ou está longe de você, ela conseguiu tirar você da vida dela. Essa pessoa está muito ligada a você e, com isso, ela está presa ainda. Ela não consegue permanecer longe, tá, gente? Então, essa pessoa agiu no momento, buscou uma reflexão, se afastou de você para tentar realmente entender o que ela sente e como ela pode melhorar a relação de vocês, porque há de haver melhora aqui, tá? Se não houver melhora, não adianta que vocês não conseguem ficar juntos. Eu vejo aqui que ambos têm que ceder um pouco. Essa pessoa tem muito amor por você ainda, tem muitos sentimentos, ela tem a pretensão de se dedicar a você, ela tem a pretensão de tentar te reconquistar e demonstrar um sentimento compartilhado para realmente tentar buscar com você a confiança novamente. É uma pessoa que eu vejo que ela vai compartilhar os sentimentos com você porque ela está no progresso de uma mudança e ela tem esse desejo de compartilhar com você uma nova etapa de vida aonde ela vai demonstrar para você melhoras significativas, tá? Essa pessoa hoje, ela sente por você amor, atração, desejo e tem um certo arrependimento, tá? Por alguma questão. E essa semana, os pensamentos dela em você ou por você estão mais amplificados. Eu vejo esse ser humano sentindo muita saudade de você, recordando momentos que vocês tiveram e pensando essa semana numa reconciliação. Em ter uma harmonia com você. e ela fica pensando e por isso ela continua prendendo os seus sentimentos. Eu vejo aqui na carta 3 de Paus essa pessoa desejando se comunicar com você para demonstrar realmente que é hora de sentar e conversar e tentar resolver os problemas que apareceram na vida de vocês. Ou seja, essa pessoa aqui, ela gostaria de colocar os planejamentos em prática, aproveitar uma oportunidade para ter um crescimento com você novamente e para poder demonstrar para você que quer ter realmente você novamente na vida dela. Ou seja, essa semana essa pessoa sim pensou em você, vai pensar em você cada vez mais e essa semana realmente a energia está muito forte, muito forte para que essa pessoa pense em você ainda mais até o final do ano, tá gente? Então essa pessoa sim está pensando em você e com bastante ansiedade, com bastante vontade, com bastante reflexão, né? Está pensando em você realmente com muita força. Essa foi a opção 1 do Sr. Obalu Aê. Se você achou que não combinou com a sua realidade, assista o montinho número 2 que também serve para quem já foi casado, para quem já morou juntos. Deixe o seu nome para a corrente de oração, deixe o nome das pessoas que você gosta, deixe o nome realmente das pessoas que você quer o bem. Faça os seus pedidos que a espiritualidade possa te atender. Essa foi a opção 1 do Sr. Obalu Aê. Mas caso não combine com a sua realidade, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 19 horas, tá pessoal? De segunda a sábado. Salve todos os guias, todos os orixás, toda a espiritualidade. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você essa semana, a última semana do ano. Vamos ver que a mãe Oxum mentaliza essa pessoa. Opção 2. Será que ela está pensando em você essa semana? Canal Enigma do Oriente. Opção 2. Para quem já foi casado ou já morou junto ou está morando juntos? Vamos ver com a mãe Oxum aqui se essa pessoa está pensando em você. Mentaliza, por favor, essa pessoa. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Vamos ver aqui. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Pessoal, o que escolheu aqui é a opção número 2 da mãe Oxum. Pessoal, essa pessoa aqui ela está em conflito com ela mesma. Por quê? porque essa pessoa é uma pessoa que ela é influenciada com muita facilidade. Entendeu? E agora ela nutre um certo arrependimento por ter ido na conversa de alguém e se afastado de vocês. Aqui pode ter tido interferência de amigos ou até familiares. Hoje essa pessoa tem um arrependimento grande por ter escutado alguém. Essa semana ela está pensando sim em você. parece que você avisava isso para ela e ela entende que vale a pena lutar por você. Ou seja, ela está começando a te dar razão de algumas coisas que você falava. Referente à amizade ou até familiares. Veja essa pessoa acreditando ainda que você ainda gosta dela e com isso essa pessoa está pensando sim em você. Está pensando na possibilidade ainda de te valorizar porque ela não te deu valor. Só que agora ela não vai desistir porque ela está vendo que você tinha uma certa razão do que você falava e essa pessoa vai lutar para ter você novamente para poder voltar para os seus caminhos porque ela hoje entende que tem sentimentos por você e acredita que esses sentimentos é forte o suficiente para poder superar qualquer tipo de obstáculos que possam estar afastando vocês. Esse ser humano hoje ele entende que você está certo sobre o que você falava. essa pessoa hoje ela entende que você estava correta ou correto quando falava para ela não ir na pilha de ninguém não acreditar em ninguém ou até não acreditar na fofoca dos outros. Bom ela entende que vale a pena lutar por você hoje a atração dela por você está muito forte existe uma certa saudade e essa pessoa ainda tem muito desejo de te ver tem vontade de demonstrar os sentimentos que ela não demonstrava e ela entende que se ela se dedicar ela vai ter prosperidade se ela agir se ela colocar os planos dela em ação ela acredita que ela possa realmente reconquistar você. É o momento onde essa pessoa está buscando sabedoria para poder agir de uma forma certa essa pessoa se isolou porque ela precisa refletir com carinho para poder fazer a coisa certa. O que ela está em mente para fazer é voltar para a sua vida te procurar te mandar mensagem se reaproximar porém essa pessoa tem medo de receber algum tipo de negativa da sua parte essa pessoa está assim pensando em você essa semana com muita força essa pessoa pensa em você e pensa em trazer um equilíbrio para que essa situação possa se resolver essa pessoa errava em não demonstrar sentimentos porém agora depois que a casa dela está caindo lá ela quer realmente demonstrar para você que você estava certa ou certo quer trazer uma estabilidade para vocês ela tem a pretensão ainda de tentar te reconquistar para ter uma relação sólida essa pessoa ela entende que ela precisa olhar nos seus olhos para te falar alguma coisa para poder transmitir segurança para você porque ela acredita se ela transmitir essa segurança ela pode ter um pouco de chance ainda com você porque ela acredita que você ainda goste dela essa pessoa hoje nutre uma paixão muito forte por você ainda tem dúvida se você vai permitir que ela se aproxime ou não isso traz uma indecisão para ela os pensamentos dela são muito fortes em relação a você mas ela realmente não sabe se você vai dar uma oportunidade para ela ou não hoje ela está realmente capacitada para resolver qualquer tipo de problema para poder ter essa reaproximação com você ela acredita muito ainda na possibilidade de vocês terem alguma coisa e vejo aqui ela lutando para poder estar no caminho certo para poder demonstrar desejo e tentar conquistar você essa semana ela vai pensar em você com muita vontade mesmo entendeu e vai pensar sim em se comunicar com você mandar algum tipo de mensagem para ver se você corresponde para ver se você traz para ela algum tipo de notícia favorável tipo um amor retribuído essa pessoa acredita muito que pode ser feliz ao seu lado e que pode sim mudar essa situação ela acredita muito que vai ter uma realização pessoal no objetivo dela que é ter você ou seja essa pessoa ela acredita bastante que se ela demonstrar que você estava correta no que você falava ela acredita que possa ainda conseguir resgatar o relacionamento de vocês seja ele qual for porque essa pessoa hoje ela entende que você estava certa quando você pedia para ela não dar o vida a terceiros tá essa pessoa está pensando sim você essa semana nada melhor do que a última semana do ano para mudar as energias para que a gente seja valorizada e valorize só um aviso para vocês o ano que vai se iniciar o ano de 2002 2008 eita de 2022 é um ano aonde a gente tem que aprender a perdoar tá gente quem vai reger o ano gosta que você perdoe para que você possa ter realmente as suas bênçãos então independente da sua situação perdoe para você ser perdoada entendeu fica só a dica aí os mentores pediram para avisar vocês eu estou avisando e é um ano também para que você não arrume confusão com ninguém evite brigas e discussões e você verá sua vida mudar totalmente o recado está dado essa foi a opção 2 da mãe Oxum lembrando a vocês a matiragem para várias energias se não combinou com a sua realidade participe da promoção das 5 perguntinhas tá são 5 perguntas onde eu respondo via gravação de áudio ou vídeo pelo whatsapp o whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas 19 horas tá bom canal enigma do oriente deixe o seu like ative o sininho se inscreva em nosso canal feliz ano novo para vocês do número 2 deixe o seu nome para a corrente de oração da mãe Oxum coloque o nome da pessoa que você gosta e os seus pedidos coloque com fé gente se você tiver fé você vai ter realmente resultados salve toda a espiritualidade vamos agora para a opção número 3 da mãe Emanjá para quem nunca teve relação nenhuma com essa pessoa nenhuma relação séria tá é para você que está conhecendo para você que gosta de alguém para você que estava conhecendo alguém ou já conhece alguém e tem um sentimento por essa pessoa e você quer saber se essa pessoa ela vai pensar em você essa semana ou está pensando em você essa semana canal enigma do oriente e para você também que já deu uma ficadinha com essa pessoa adapte a sua situação canal enigma do oriente eita vamos ver aqui traz energia dessa pessoinha para cá salve mãe Emanjá que a mãe Emanjá possa abençoar todo mundo que está vendo esse vídeo vamos ver salve mãe Emanjá será que essa pessoa está pensando em você essa semana canal enigma do oriente pessoal que escolheu a opção número 3 da mãe Emanjá para quem nunca teve nada com essa pessoa sério vamos ver se essa pessoa está pensando em você essa semana dois de paus dois de paus fala de uma certa paixão fala de escolha se a pessoa pensa assim ela está em dúvida em relação a você e uma outra pessoa essa pessoa para alguma para alguma de vocês essa pessoa pode ser casada ou pode ter namorado ou namorado mas essa pessoa realmente pensa bastante em você e sabe que tem que fazer uma escolha e está pensando muito em você querendo ter um movimento emocional com você essa pessoa hoje ela entende que tem um grande potencial para vocês darem certo só que ela sabe que ela tem que fazer uma escolha dois de ouros fala de possibilidade de vocês ficarem juntos e de novo essa pessoa vai ter que escolher entre você e uma outra pessoa três cartas falando de escolhas mas sim essa pessoa gosta de você está pensando em você essa semana cinco de copas fala para a gente que essa pessoa ela pode passar por uma possível separação para poder ficar com você ou seja gente aqui essa pessoa está terminando um relacionamento ou está terminando um namoro alguma coisa um casamento e você tem muitas possibilidades de ficar com essa pessoa a única dúvida que essa pessoa tem é se você vai ter confiança para ficar com ela vai ter confiança nela depois por isso que essa pessoa ainda não saiu de cima do moro se você está conhecendo alguém que você não sabe se essa pessoa tem alguém ela pode ter separado de alguém agora está livre e pensa sim tem um relacionamento com você eu vejo aqui uma conversa depois dessa conversa essa pessoa vai tomar uma atitude para ter essa conversa e depois dessa conversa às vezes as coisas realmente se resolvendo clareando bastante e você é muito feliz após uma conversa que você vai ter com essa pessoa você vai ter algum tipo de início ou seja muitos de vocês depois que tiver essa conversa com essa pessoa vai iniciar uma relação então já começamos muito bem eu vejo aqui essa pessoa tomando uma atitude para criar uma possibilidade de vocês terem alguma coisa aqui gente vocês tem uma certa ligações de outra vida essa pessoa já tem um sentimento por você sim essa pessoa gosta de você não dá para negar isso eu vejo aqui essa pessoa quando não está com você sente saudade eu vejo que tem gente aqui que está fazendo magias, feitiços ou orações está funcionando essa pessoa ela pensa em renovar a vida dela e você faz parte dos planos dessa pessoa ela sabe que precisa fazer escolhas e vejo ela querendo um relacionamento amoroso sim não é uma pessoa que quer quantidade sim, ela quer qualidade e pensa sim você como uma possível pessoa para que ela possa ter um relacionamento essa pessoa aqui não é uma pessoa que fica falando de sentimentos é uma pessoa um pouco fria porém é uma pessoa honesta é uma pessoa que ela age realmente com honestidade e pode ser mais velha que você na idade ou no pensamento também, tá? mas é uma pessoa que ela age com honestidade não é uma pessoa falsa para algumas pessoas pode ser uma pessoa viúva também tá gente? ou viúvo, né? adapte a sua situação algum tipo de corte ela teve no momento mas eu vejo total possibilidade de você entrar na vida dessa pessoa para ficar tá gente? e essa pessoa já pensa bastante nisso porque já há um sentimento já há uma sintonia é o recado que a mãe e a mãe já mandam de dizer é que essa pessoa está pensando sim em você essa semana e vejo que essa pessoa vai agir com honestidade com você se você achou que não combinou com a sua realidade assista o outro montinho do pai algum ou participe da nossa promoção aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo tá bom? a resposta é dada de nove horas da manhã às dezenove horas de segunda a sábado e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva e agora a última opção nem menos importante do que as outras mas é a opção número quatro para você que nunca teve nada com essa pessoa alguém que você está conhecendo alguém que você já conhece alguém que você já deu uma ficadinha vamos ver se ela vai pensar em você ou está pensando em você essa semana ok? canal Enigma do Oriente a última semana do ano eita aqui você tem um ano novo maravilhoso próspero com saúde com força espiritual com realizações vamos que vamos gente canal Enigma do Oriente salve pai algum vamos ver a opção número quatro se essa pessoa está pensando em você essa semana traz a energia desse ser humano para cá vamos ver salve todos os guias todos os orixás mentaliza aí por favor e vamos ver se esse ser humano está pensando em você essa semana vamos ver vamos ver vamos ver você já compartilhou o vídeo já se inscreveu no canal muita gente assiste mas nem todo mundo se inscreve né e não custa nada se inscrever né pessoal vamos lá se essa pessoa está pensando em você essa semana seis de paus a pessoa está pensando demais em você com desejos pensa em te conquistar está pensando em ter envolvimento com você está pensando em retribuir os sentimentos que você tem por ela essa pessoa aqui gente está apaixonada apaixonada por você pensa demais em você e aqui tem uma energia de sucesso uma energia de reconstrução de transformação para vocês aí essa pessoa já tem um certo apego a você tem um desejo muito forte muitas não sabem porque essa pessoa não fala mas essa pessoa aqui tem muito tesão muito desejo pensa demais em você tem ciúmes de você e veja essa pessoa querendo realmente ter um relacionamento com você eu vejo vocês tendo início de uma relação eu vejo muita paixão muito desejo eu vejo o renascimento do amor na sua vida através dessa pessoa claro se assim você quiser vem uma grande oportunidade para você ter um bom relacionamento essa pessoa aqui tem boas intenções com você e veja esse compromisso realmente ele tendo êxito talvez você tendo vitórias essa pessoa está com mais compreensão das coisas sabendo o que ela deseja sabendo o que ela quer e aqui hoje a energia maior dessa mesa é que essa pessoa deseja ter um relacionamento com você e ela está pensando essa semana muito forte nisso porque você já despertou isso nela sete de paus fala que essa pessoa ela está determinada está tomando coragem para poder tomar uma posição em relação a você tá se a pessoa não consegue te esquecer vai usar a sabedoria para poder realmente ter alguma coisa com você ela já planeja agir eu vejo uma estabilidade se aproximando de vocês vejo ela lutando para te conquistar bons momentos chegamos tá pra você essa pessoa pode estar totalmente solteira agora eu vejo que ela tem sentimentos por você não revela mas vai demonstrar é uma pessoa mais velha que você na idade ou no pensamento se for uma pessoa mais nova ela tem uma mente de pessoas mais velhas uma pessoa responsável se for uma pessoa mais velha ela realmente ela vai completar você de uma maneira muito boa porque você necessita de um tipo de pessoa sim uma pessoa que possa saber lidar com você saber lidar com a sua personalidade saber lidar com a sua independência né a maioria das pessoas aqui são pessoas independentes oito de copas oito de copas nos remete que essa pessoa aqui ela quer renovar a vida dela e deixar o passado pra trás e com isso você ganha muita força nesse na vida dessa pessoa porque como ela quer deixar o passado pra trás e ter uma paixão por você você é a pessoa que pode trazer esse equilíbrio pra ela entendeu essa pessoa sente que te conhece de outras vidas vejo ela sendo honesta com você ou honesta e com isso as coisas se encaixando porque você que está vendo esse vídeo é merecedora é merecedor de vivenciar uma vida amorosa com dignidade com amor a espiritualidade fala pra você que você vai iniciar esse ano aí muito bem muito bem acompanhado probabilidade total de você ter um relacionamento em 2022 logo no início você vai terminar aqui sabendo que essa pessoa pensa em você deseja você talvez como não como você quer ou até como você quer mas dependente disso essa pessoa aqui tem muita vontade de estar com você e isso ela vai fazer lutar por você participe dentro das nossas programações coloque o seu nome na corrente de oração coloque o nome das pessoas que você gosta coloque o nome desse ser humano peça com fé ao pai algum a toda espiritualidade acredite no que você está pedindo que você vai concretizar tá bom participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp está na tela do vídeo a resposta é dada de nove horas às dezenove horas de segunda a sábado e fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa tá pessoal e tem vários relatos de pessoas do canal que conseguiram seus objetivos através da gente então não espere perder seu amor para correr atrás tá bom canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva que você tenha um feliz ano novo prosperidade amor e muita saúde são os meus sinceros votos a você gratidão e aí e aí e aí e aí